Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Fardas Frontier e na sequência do episódio passado assim que eu falei o valeu falou eu sofri um ataque e a única coisa que eu fiz foi dar um save no jogo né isso aí para renderizar lá o episódio anterior aí agora eu estou de volta aqui né estão vindo para cá 42 saqueados mano eu acho que vai dar muito ruim isso aqui eu acho que vai dar mano é muito saqueador 42 deixa eu dar uma olhada aqui eles estão vindo aí cara mas já pegaram os baiano lá cara não sei que eu consigo tirar esse povo daqui manualmente acho que não acho que eles vão morrer tudo deixa eu tentar puxar eles para virar dentro da cidade e volta vamos lá vamos tomar as providências aqui primeira coisa tocar o sino certo sino tocado segunda coisa recrutar recrutar galera tá eles estão indo pegar as armas Beleza então recrutei todo mundo vai gastar o dinheiro Ok e colocar a galera nas torres né que aqui guarda aqui que já tá no caso oito mais oito não é eu tenho oito torres tá mas cada torre cabe duas pessoas olha lá cada torre eu posso colocar dois porém eu acho que eu não tenho arco e flecha o suficiente ainda a minha defesa ainda não está do jeito que eu queria e eu tomei esse ataque aqui brabo mas vamos ver né vou vamos tentar fazer o mínimo possível aqui para não tomar um prejuízo igual tomei no outro ataque mas eu acho que dessa vez vou me dar um pouco melhor né porque não é possível deixa eu só ver aqui que dessa vez eu pelo menos me preparei um pouco ixi mano eles estão vindo arregaçando tudo no tanto de maluco e corre gente corre negada não dá nem para ver é não dá para selecionar para ver o que é eles tem arcos ó tá vendo vamos quebrar aqui matar um já aqui no caminho provavelmente vão detonar tudo isso aqui é isso é coisas que a gente vai ter que aprender a lidar ou realmente não tem como lidar né porque como eu falei no episódio passado cada torre dessa aqui é eu tomo uma paulada de 8 de ouro né então eu teria que ter um né uma bela reserva de ouro aí ou então uma cidade muito maior para poder lidar com esse gasto né porque pô a 10 torre é 80 de ouro por mês lá o pessoal quebrando aqui já e deixa eu ver e cara vai pegar mais gente aqui no caminho ó morreu muita gente já será olha estão construindo essa parte da mina aqui embaixo aqui mas esse ataque aqui não tá legal não viu ó entraram pode mano que que está indo para cima dos ela ah meu deus do céu viu aí agora ele estocou que tava apanhando vamos ver o que vai acontecer aqui agora estão quebrando os muros em vez deles entrar são meio burro né vai flecha neles cadê meus guarda ó meus guarda estão chegando aqui já vamos ver se todos estão armados já pera aí tem mais gente ainda para entrar aqui como guarda pan 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 e pan buscando armas ai caramba ó tem um detalhe aqui se liga só esse cara aqui a lá ele vai tentar bater ele tá sem arma putz então esse é o problema de recrutar na hora ó mas tá dando certo ó tô segurando aqui o ataque ó nossa eles são muito forte os soldados quando eles estão equipados ó toma e flash mano acho que eu tenho que descentralizar essas torres né acho que eu tenho que puxar essas torres para o lado de fora na verdade porque tudo bem que aqui uma torre tá no alcance da outra né isso é bom será que eles conseguiram saquear alguma coisa é o meus soldados eles estão ali acho que acabou o ataque acho que deu para segurar hein olha estão indo embora esse aqui ó coitado eu não consigo ver o que que ele tem o que que ele faz ó desconstruir aqui a carroça né ó beleza agora vamos ver tira essa galera que tá nas torres tira essa galera que tá nas torres ok é o fabricante sabão aqui volta cortando lenha carroceiro aí tem 13 pessoas eu tenho muito construtor não preciso tudo isso apesar que agora no momento eu tô usando 21 né mas os construtores só são utilizados uma vez aí tirei todo mundo das torres agora eu vou descontratar aqui os né vou mandar embora para zerar aqui a dívida eu gastei mais ou menos 700 de ouro eu tenho que conseguir recuperar e 700 de ouro então é vender algumas coisas que tem aqui de bom para nós aqui esse aqui ele tá comprando roupas eu não tenho roupa só tenho duas roupas caramba eu tenho um monte de tecelão aqui trabalhando tá de sacanagem é tiro sino é só para ver esperar para ver o que que eles levaram agora né mas vamos ver esse cara que ele tem medicina tem sapato e tem carne bom de não tem nada nada que me interessa de fato ele compra compra e vende né medicina mas eu não tenho nada de ervas no momento o segundo aqui quem é é o under planes rider ele vai embora em 34 dias ele compra velas compra ele tá pagando bem no acho que eu vou vender em cerâmica eu tô produzindo mais do que eu preciso vender essa cerâmica opa só sem só gente que eu tenho confirma cerâmica tijolos que que ele vende ele vem de vaca eu não tô precisando de vaca carne couro queijo eu já posso começar a produzir meu próprio queijo e sebo ok vamos só vender só solta pausa eu acho que deu bom né vou acelerar aqui para ver quanto que esses caras levaram se levaram alguma coisa hein porque eu acho que eu zerei o ataque viu aldeões se formaram vou acelerar aqui vai 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 foi bem tranquilo até 40 eu achei que ia ser pior vamos gente fala aí do ataque então não quer falar sobre o ataque não tá bom vamos lá vamos continuar aqui com nossos projetos a vila foi invadida agora falou opa não saquearam nada destruíram três construções e morreu um sete aldeões sete aldeões é um bom número né é um bom número é para os aldeões as construções são muros né um muro aqui destruído mas algum é um muro né destruiu destruiu aqui também dois que mais foi outra coisa destruída acho que só né para os aldeões não morreu ninguém né a gente fala que não morreu ninguém já tem uma nota de corte aí de sete aldeões né e e para o governo né a gente pode matar aí até sei lá uns 20 por cento da população nenhum ataque né mas para a população não morreu ninguém tá morreu ninguém tá tudo certo vamos lá vamos continuar deu mano deu bom eu achei que deu bom tá só falta melhorar refinar um pouco mais essa defesa mas eu achei que mano comparado com outro ataque que eu tomei que eu tô no baita prejuízo e nem foi não foi nem metade disso de atacantes para mim tá ótimo vamos lá vamos começar agora que é mexer com a parte da minha indústria e com a parte da minha muralha né que eu prometi vamos começar a fazer a muralha agora que eu tô extraindo pedras e isso sim agora é uma muralha né agora sim ó agora a gente chegou lá muralha aqui consome só construir minha grande cidade dela muralha aqui aqui pronto até aqui ó até aqui então eles vão começar a fazer as muralhas já tem que fazer os portões né infelizmente não dá para colocar portão na diagonal mas vamos colocar os portões nos locais aqui onde deve se colocar eu acho que eu não vou ter madeira o suficiente porque eu tô planejando aqui com essa galera aqui do jeito que eles estão a esse aqui peraí né deixa eu só configurar aqui é uma pessoa pegando madeira ali ok somente madeira aí você tá pegando já em outro lugar aí você é um só que eu quero é um só isso aqui é só para manter tá a retirada de madeira isso aqui não vai garantir que eu vou ter madeira não para eu ter madeira preciso fazer uma extração mais mais robusta né E aí eu acho que eu vou ter que colocar essa galera para trabalhar vou trazer você pode tirar madeira aqui nessa área somente madeira você pode tirar aqui desta área somente madeira mas eu acho que isso aqui vai me ajudar bastante para deixar isso aqui dessa maneira e falta só você agora tira um somente madeira e vai extrair aqui ó essa área aqui certo eles vão conseguir arregaçar aqui e aí eu vou ter que fazer uma extração manual provavelmente ó pegar tipo essa área aqui ó só que eu vou tirar bagas e arbustos e vamos puxar essa área aqui ó o jogo não aguenta nós esse tamanho todo hein só até aqui ó ele vai ó cadê não não retirou ué vamos gente trabalhar e aí pega essas árvores aqui essas árvores aqui aqui vamos pegar tudo de árvore que tiver em volta até aqui tá bom tira aqui também estiver ó aqui tem bastante árvore tira tudo tá quanto mais árvore retirar do entorno aqui mais rápido eu vou ter a madeira aí pronto beleza vamos acelerar só mais um pouquinho jogo para não ficar muito lento aí o desenvolvimento durante o episódio e aqui eu acho que já tá praticamente tudo no esquema né eu só tenho que configurar isso aqui para não receber nada além de troncos tábuas e lenha mas troncos tábuas quase lenha o resto tira tudo um dia ainda vai ter o botão para tirar tudo de uma vez tirar aqui ó perfeito caramba eu achei que eu ia tomar mó prejuízo nesse ataque segurei de boaça de boa acho que eu posso dar upgrade já nas torres não posso não não ainda não precisa agora eu posso acabou de vir ali o material bom aqui tá pegando fogo eles apagam aqui rapidinho sabe o que eu preciso fazer preciso dar upgrade nos poços ó preciso melhorar eles vai 5 de ouro em cada um vamos dar upgrade neles aproveitar que eu ainda tenho ferro né porque senão já já começa a dar problema aí na água eu tô começando a gastar muita água agora que eu vou fazer cerveja né vou fazer pão inclusive eu fiz ali o moinho e não fiz as padarias vamos colocar as padarias já nesse episódio também vamos lá produção de alimento padoca vamos colocar uma em cada quadrante aqui né colocar uma aqui ó uma padoca aqui uma padoca aqui olha lá tá vendo ela tem uma área de ação de atratividade e uma padoca dá pra pôr aqui dá pra pôr aqui aqui faltou uma padoca aqui hein interessante hein vamos trocar esse cara aqui de lugar isso aqui é quem fabrica vela né é vamos levar o fabricante de vela para fora da cidadela inclusive eu preciso pôr um portão aqui ó desconstruir aqui colocar um portão aqui falta um portão aqui também aí beleza e você fazer uma rua né pelo menos uma rua sabe que eu poderia pôr aqui do lado de fora depois eu posso cervejaria produção de eu já posso fazer o queijeiro também faz 50 tá peraí tijolos vamos lá como é que tá a minha fabricação de tijolos ainda nem fez aqui ó vou habilitar isso aqui dessa forma é essa fazenda aqui tá produzindo tá beleza vamos ver se eu tenho se dá para adubar aqui dá para adubar sim vamos ver como é que tá a questão do adubo 75 69 62 tá vamos adicionar aqui ó tá 53 né e esse aqui eu poderia começar a plantar um pouco de centeio né tirar isso aqui ó e plantar centeio na verdade tirar esse aqui ó né porque tá produzindo muito porque eu sempre eu e não cabe centeio e droguem tá se eu passar esse cara aqui tirar dois desse aqui aí eu coloco aqui o centeio e coloco aqui mais um desse é é vamos ver como é que fica assim o centeio também é suprime bem tá as ervas ó ele é sete de dez então não é tão ruim assim não colocar o centeio aqui nesse campo aqui e eu vou precisar do centeio para começar a produzir minha própria cerveja vamos lá cervejaria oficina de imóveis cervejaria tá eu tenho todos os materiais para fazer a cervejaria e para fazer a cerveja vamos colocar ela tipo aqui assim ó dessa forma e aí o centeio vai vir lá de cima né deixa eu só pôr uma ruazinha aqui assim olha mas caiu tá vendo é esses eventos que eu tava falando que é influenciam na plantação o evento da nevasca né e o evento do da onda de calor porque a temperatura normal não afeta muito não pelo visto acho que não afeta nada para falar a verdade você pode fazer a plantação em qualquer qualquer posição ó já começaram a muralha padaria também sendo construída vai dar bom é o que não tá dando bom aqui a madeira né mas também agora eu exagerei né na lenha eu tenho bastante é vamos lá vamos colocar tem quatro aqui quatro aqui dois aqui e dois aqui então eu coloco mais dois em cada um aqui certo e tiro os produtores de lenha e de tábuas daqui ó não preciso mais deles aqui desconstruir desconstruir tirar aqui a galera que tá nas plantações botar eles para e cortar árvore né aproveitar o inverno botar eles para cortar árvore esse gerenciamento aqui ainda me incomoda um pouco tá mas ele é muito bom fazer isso pelo que eu percebi até o momento é muito bom você tirar todos os fazendeiros durante o inverno tá e deixar eles trabalharem cortando árvore pegando recursos tal entrou a primavera pum coloca eles de volta e sempre fica de olho é aqui na tabela de profissões aqui se tem alguma profissão que tá faltando gente por exemplo é caçador de rato o coletor de solo noturno são profissões que o a a construção não pode ficar sem o o trabalhador se ficar sem o trabalhador você vai tomar um prejuízo tá essa o coletor de solo noturno caçador de rato carroceiro nem tanto né porque até ele se curar dá tempo é curandeiro também é muito importante o professor manter a galera estudando tá é só bater o olho aqui e você já consegue ver o que tá laranja o que tiver laranja é normalmente você tem que prestar atenção nisso quando as pessoas estão doentes porque você bate o olho ali em cima ali alguém ficou doente aí na hora que você vai ver quem tá doente é o caçador de rato ou então coletor de solo noturno aí o cara vai lá e não colhe os os dejetos né das casas e aí que que acontece por consequência eles começam a ficar doente e vira aquela bola de neve né porque o cara não vai coletar e aí o pessoal vai ficando cada vez mais doente cada vez você vai tendo menos gente para colocar no local e quando você vai ver não tem mais como retornar a galera já tá terminando de pegar pedra aqui ó não tem bastante pedra ainda bastante pedra é eu preciso fazer agora a extração desse ferro aqui não produzir o meu próprio ferro colocar aqui ó a mina de ferro colocar as duas né posso pôr uma aqui e uma aqui aí eu preciso então são duas minas então são seis pessoas né duas minas cada abrigo cabe quatro então seria 12 pessoas eu precisaria de pelo menos três abrigos três abrigos e um carroceiro acho que um carroceiro da conta e um carroceiro assim e agora passar a rua né a rua é muito importante para aumentar a velocidade de deslocamento acho que dá para passar por aqui assim ó aqui aqui e aqui ó aí perfeito ó ó virou o ano né então agora é hora de mandar os fazendeiros de volta para o trabalho tá jogar em 2x é bem mais tranquilo do que jogar em 3x botar essa galera para trabalhar de novo ó entrou um guarda na torre ali não sei porque pode voltar para o trabalho mano ó 31 pessoas tem um doente tá então quem tá doente é o que tá nos trabalhadores já curou inclusive já tá curado como é que tá minha extração de carvão agora agora fiquei curioso vamos lá ver como é que ficou já terminaram não terminaram nada né eu tô extraindo madeira lembrando que eu preciso ter muita madeira para produção de lenha vamos botar essa galera para extrair esse carvão mais rápido possível para eu começar a produzir o meu próprio tijolo deixa eu ver lá se chegou algum comerciante então o jogo avisa tudo né menos que tem comerciante sacanagem apertar o Z para voltar para o centro da cidade e tem comerciante sim deixa eu pausar aqui vamos lá 55 dias inclusive ele acabou de chegar ele compra roupas compras op eu vou vender esse sabão agora 21 você tá maluco tchau ele nem tem dinheiro para pagar isso mas tudo bem a gente faz umas trocas ali vende isso aqui que eu posso comprar dele cerveja vou começar a produzir tijolos tijolos dele tá no preço bom viu 12 vou comprar todos os tijolos dele aqui ó comprar e transferir muito bom nossa foi uma ótima troca aqui vende o restante do sabão vender e compra mais tijolo troquei todo o sabão por muito tijolo é ele vende argila vende roupas mas minhas roupas eu mesmo tô produzindo já eu podia vender esses casacos de cor em tá pagando bem para caramba vou transferir agora para ficar com essa grana aí ó porque ele ainda ficou com 1.600 do meu dinheiro então vou transferir isso aqui se chegar para pegar mais um trailer aqui eu já fico de olho que esse cara não tá matando o rato aqui tá acontecendo mata o rato aí filha oxe aqui ó tá de brinquedo aí matou incapaz de trabalhar porque não tem rato tá é por isso que tá mostrando aqui incapaz de trabalhar é trouxe já os itens não mas vai trazer meu sabão acabou quanto eu tenho de sebo vamos ver aqui porque vai sebo e erva né para produzir o sabão a deixa eu pegar mais erva então ó eu tenho bastante linho né sebo eu tenho 120 tem bastante sebo também dá para produzir mais sabão tenho muita pele mas vai pele para fazer o sapato vai pele para fazer o sapato vou fazer mais um sapateiro fazer mais um sapateiro tá aí nessa hora que você começa a se preocupar com o que você tá produzindo para venda tá que também é muito importante deixar recurso sobrando fazer mais um sapateiro deixar aqui por enquanto só preciso que ele produza chegou mais um vendedor em vender aqui ó vender todas as roupas 840 sabão acabou sexto eu tenho um sexto só hein bom ele já não tem mais nada que me interessa né vamos ver o outro três espero que seja ática não é é o açougueiro vamos ver aqui que ele que ele compra ele compra erva compra ferramenta espada ferro cerveja e mel e paga mal para caramba no mel não não quero é ficou por isso mesmo vamos transferir esse ouro para o armazém global certo eles estão guardando o ouro aqui pior que estão né não deveria estar guardando o ouro aqui é eu acho que eles deveriam trazer o ouro para cá tem três mil e pouco de ouro aí vacilando aí ó meu ouro 4.222 por isso que é importante manter a produção de recurso mantém fica produzindo fica produzindo porque aí você transforma esse moeda de troca para outras coisas que você não tem ó o carroceiro tá trabalhando como deveria tá ótimo ele transportou 44 de pedra no ano passado ó no mês passado é mês aqui então ele tá fazendo um ótimo trabalho tem quatro pessoas doente dessas quatro pessoas varíola varíola tem gente com varíola em cuidado é eu preciso de mais um abrigo aqui né de mais um abrigo aqui ó não é o suficiente para essa extração tá na prioridade alta aqui para construir o carroceiro então aí eu vou colocar o seguinte então vai ser 5 aqui aí aqui eu vou por cinco também vai ficar 10 aí eu tenho espaço para 12 né E aí eu coloco os dois carroceiro também aqui para ficar abrigado aqui ó e aí dá um total de 12 e lá na outra extração eu faço a mesma coisa eu acho que é uma boa alternativa tá acabando a pedra aqui já em extrair bastante pedra deu muito bom a extração de pedra mano você é louco tão bom demais agora eu ponho esses caras aqui para extrair pedra aqui ó eu podia puxar esse campo para cá né aqui Marcelo faz isso aqui ó transfere esse campo para cá aí ó bimba e aí transfere tudo que tá aqui para lá transferir que eu não preciso ficar construindo e desconstruindo aí transfere o carroceiro também certo e passo a rua aqui ó né que o carroceiro vai tá por aqui ó aí ele pega já o caminho já bimba mas eu acho que ele vai cortar em linha reta aqui por dentro show ó as carroças muito bom mano muito bom show de bola tá funcionando perfeitamente começou a extração de carvão né vai vir carvão para cá o restante tira tudo que nós vamos ficar trazendo pedra aqui porque esse depósito de pedra é mais perto do que o de lá tá lá da cidade e tira madeira também tira tudo só deixa carvão aqui ó aí que senão eles vão trazer para o local mais próximo ó estão repondo o que precisa nas casas tá lá leite putz eu fazer o queijeiro fazer o queijeiro onde é que eu vou pôr ele vamos pôr ele dentro da cidade né e esse urso aí o que que é isso tá maluco como é que ele entrou vai matar meu villager ai matei como é que ele entrou aqui eu vou botar um caçador dentro da cidade para para eu não precisar ficar parando os villager tudo olha só colocar ele aqui dentro da cidade assim ó se aparecer um predador ele ele faz o serviço dele deixa ele ocupado mas o que é estranho é como esse urso entrou né é isso que eu tô me perguntando aqui e as paredes foram refeitas muito estranho viu bom aparentemente a madeira tá dando certo né posso disponibilizar mais adubo posso ver como é que tá aqui esse é um gerenciamento tem que ser feito tá colocar o adubo manualmente tem que ser feito aqui tá 75 por cento já me dá 100 por cento da aqui na colheita é fertilidade 65 63 53 vamos por aqui ó tá vamos balancear a fertilidade desse solo aqui todo esse aqui já tá perfeito né esse solo aqui tá ótimo a verdade lembrei de um detalhezinho tá infelizmente como os barrados aí ó não dá para colocar a área de pasto dentro da área da mas também era claro que não ia dar né Marcelo você foi né garotiei bonito eu vou colocar a área de pasto aqui para fora aqui assim e vamos dividir esse rebanho como é que divide o rebanho Marcelo vai lá onde você quer dividir o rebanho quantos tem aqui já tem eita tem 14 ó já tinha gado demais aqui vai aqui em dividir rebanho vai tá e divide o quanto você quer levar para o outro lá então vou dividir aqui vou deixar sete para sete ó confirma e aí ele pergunta em qual se tivesse mais eu ia clicando aqui ele ia mudando ó então eu quero trazer para esse aqui mesmo confirma Oxi eu confirmei confirmei né confirmei ó ficou sete aqui ficou sete lá então que eu vou fazer vamos aproveitar que já tá aqui no esquema abate um aqui e abate um lá certo vamos trabalhar com números pares abate um de cada lado e eu vou fechar pegar essa área aqui ó que eu tenho medo aqui devia vir um pedador aqui porque tá entrando predador não sei como mas tá entrando entender melhor como é que é o renascimento desses bichos qualquer área aqui que eu posso construir é aqui aqui até aqui ó é aqui pegar essa área aqui assim e aí eu vou adubando esse solo tá conforme o gado vai comendo aqui esse solo vai adubando fecha aqui ó fica só esse espacinho aqui ó para eles passarem tá vendo já tá no esquema já eu tenho esse acampamento de trabalho aqui que não tá fazendo mais nada tá esses caras estão parado aqui à toa tão paradão aqui à toa vamos desconstruir isso aqui essa barraca essa carroça aqui ó não é bom desconstruir as carroças tá as carroças pelo visto aparentemente as carroças são o que comandam o jogo aí em termos logísticos oito pessoas não vai caber vou ter que ignorar manda embora e inclusive eu preciso acho que de 250 moradores né próximo upgrade sem de ferro tábuas eu preciso de 25 casa grande para ter casa grande eu preciso de 65 por cento de atratividade no local é isso aqui vai ser um pouco complicado de fazer viu então eu precisaria dar uns upgrade aqui nas nas atratividades locais ó tá vendo dá para melhorar aqui mas vai muito tijolo sabe que eu vou fazer então eu já tô fabricando meu próprio tijolo ó já tá chegando aqui o material inclusive para de trazer para cá água e outros recursos ó aqui eu só quero aqui ó esse aqui já tá esse aqui inclusive traz para cá carvão carvão e argila vai pode deixar e eu vou fazer mais umas duas o lari aqui ó mais uma aqui e mais uma aqui certinho tá porque a produção de tijolo é meio lenta né vai quanto vai cinco não cinco de argila e dois de carvão produz cinco tijolos Ok acho que tá faltando erva medicinal quantas minhas cabanas olhinho de eu coloquei as cabe Marcelo por isso que não tá pegando erva mais e eu vai pegar erva lá tio você também pega do outro lado aqui eu tenho erva aqui não tem tem aqui ó tem bastante inclusive aqui eu consegue pegar uma taxa alta aqui de coleta caramba eu tô sem erva eu acho que agora eu já devo ter arco e flecha o suficiente ó 1.633 e 34 arcos agora tá boa minha produção em agora eu gostei só queria que a ática viesse aqui para me vender ferro ó o poço tomou upgrade agora o meu posto já é melhorado mesmo assim ele não tá dando conta comentar só as prioridades aqui dos poços ó não é poço né poços são é poços né eu acho que é poços acho que é não é o famoso plural metafônico igual tijolo e tijolos né não se fala tijolos você fala tijolos ó aqui como é que tá a extração tá boa gostei como é que tá aqui aí ó é isso que eu tô falando é isso aqui ó quero esse carvão acumulado aqui quanto mais carvão eu acumular aqui se eu transferir esse tipo quando tiver um sei lá uns 500 de carvão aqui acumulado eu transpiro o curral para lá para perto da fábrica de tijolos uma abusada aí da mecânica nasceu mais dois aldeões se você não fizer mais casa tá eles vão eles só nascem a a quantidade de casa que você tem tá e aí os aldeões que vem pedir abrigo aí sim aí você tem que se você aceitar eles ó faltou um carroceiro aqui perfeito coletor de lenha perfeito tenho bastante lenha tenho árvore as tábuas estão começando a subir material de construção tal aí tá 229 tijolos vamos ver tá cervejaria né aqui ó bimba acho que o pessoal já vai parar de trabalhar né vamos acelerar aqui para ver nas fazendas é já pararam já na verdade né vamos mudar aqui para a área de profissões e vamos tirar todos os fazendeiros se você fizer isso aqui todo ano a é exponencial o avanço que a sua cidade tem porque se você deixar o eu acho que depois eles vão trocar tá acho que depois quando um cidadão ficar é quando a profissão dele não estiver disponível para fazer nada ele vai fazer outra coisa pode cortar a árvore e tal eles fazem atualmente tá só o que que eles fazem eles reabastecem as casas é isso que eles fazem quando eles não é possível executar o trabalho deles só aumentar aqui a prioridade aqui de de construção agora aqui ó aqui e aqui para fazer as olarias certo e certo a impressão que eu tenho que eu tive até agora no jogo é que deixa eu me desculpa passar esse carroceiro para cá é que eles não transportam recursos brutos né recursos no geral entre armazéns tá não tem uma prioridade de armazenagem então como eles estão armazenando o carvão aqui nesse curral no momento é eles não pegam desse curral para levar para outro tá não tem uma uma prioridade ainda de armazenagem no jogo infelizmente tá então é o que eu sempre digo tô falando desde o início tá é o jogo em termos logísticos ele ainda tá muito cru mas muito é a pior parte do jogo é a minha maior crítica do jogo até o momento tá a parte logística do jogo tá muito 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 cru tá tem que melhorar muita coisa ainda em termos logísticos mas eu acho que é uma coisa que logo mais eles vão resolver tá logo mais eles vão resolver eu só aumentar essa prioridade aqui que não vai acabar minha pedra é impressionante como eles transportam pedra rápido no jogo como eles extraem pedra muito mais rápido que árvore minha comida toquei como é que tá a felicidade aqui tá faltando sapato eu falei que ia fazer outro sapateiro eu fiz ainda não tá pronto aumento a prioridade aqui de construção que mais tá faltando sabão carne toquei roupa eles já estão fabricando tá tudo bem mas é o sapato que tá dando problema precisa fazer mais uma loja de sabão né ou não eu não tinha erva para falar a verdade por isso que eu tava tendo problema com sabão mas agora eu tenho erva agora eu voltei a produzir e se vier um comerciante vendendo ervas eu preciso fazer a compra que tá ruim a minha extração de erva é muito fraca ano 21 nasceu animal nasceu mais três aldeões chegou no máximo minha população muito bem eu espero que eu consiga evoluir o centro da cidade para o nível 3 né até o lançamento do jogo provavelmente hoje aí vão sair vários vídeos seguidos tá então vamos ver né vamos ver inclusive esse aqui já está chegando no fim porque não vai ficar muito grande mas deu para dar uma evoluída boa já estou fabricando pão olha aí que beleza pãozinho já tá saindo isso aumenta minha atratividade e eu não transferi o fabricante de vela daqui vou mudar de lugar para colocar uma padaria aqui ó importante a padaria perto das casas não é o fabricante de vela não fabricante vela não importa posso colocar tipo aqui ó não tem problema ó já tô fabricando minha minha própria cerveja coisa linda hein ó já tem ali o senteio é senteio é grão é trigo que usa qualquer grão é qualquer grão então acho que é senteio e trigo não sabe pensei que era só senteio mel tem muito mel água perfeito acho que eu preciso de mais um poço hein seria interessante mais um poço porque tá perigoso aqui ó eu acho que se eu colocar nessa distância aqui tá vendo que eu tô pegando outro poço ali ó só que é oito distância um dois três quatro cinco seis sete oito eu posso por aqui sim ó posso por outro poço aqui sim e não vai afetar esse aqui não ou então aumenta a área de alcance deste aqui aqui vamos esperar construir para saber perfeito tá ótimo seguramos um ataque bonito né a produção de madeira de lenha tábuas tá tudo te lindo tá tudo ótimo finalizar esse episódio para a muralha da cidadela tá sendo construída finalizar esse episódio por aqui a gente talvez eu tire esse pomar daqui tá tire esse esse estábulo daqui também e passe para cá a minha área de armazenagem de recursos porque aí eu consigo fazer uma situação mais parruda aqui para defender né nessa área que talvez eu tire até mesmo o teatro daqui ó eles não vão atacar o teatro tá vou finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio tá tudo dando certo tá estabilizado tá bonito tô gostando dessas carroças para cima e para baixo gostei gostei de ver vai começar a extração de ferro ótimo finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio colocar essas caras para trabalhar antes que eu esqueça valeu falou vamos lá todo aí one Tchau, tchau.